Tá valendo? Tá valendo? Aê! De bombeta da Ocley, jacaré da lagoa pulou no meu peito Dominei tudo hoje, aonde nós passa viramos suspeito Do jeito que ela gosta, passei exalando Ferrari Black Quem tá no toque é o DJ MG, pra quem não era nada hoje nós tá no flash Liga a BM caindo pra pista, perto da nova nós saco o pacote Minha vida mudou, olha só quem diria o neguinho, favela forte de malote E triste, tá pesado, chamando atenção E meia crise, revolucionário, na conta bancária mais de um milhão E a rima que afeta os emocionados Juju na face, esparço na brisa, o verde do bom me deixa marolado Na onda sinistra pra nós, elas piscam em piscas, idosos e trevam pro barra De bombeta da Ocley, jacaré da lagoa pulou no meu peito Dominei tudo hoje, aonde nós passa viramos suspeito Do jeito que elas gostam, passei exalando Ferrari Black Quem tá na voz é o João da VB, pra quem não era nada hoje nós tá no flash De bombeta da Ocley, jacaré da lagoa pulou no meu peito Dominei tudo hoje, aonde nós passa viramos suspeito Do jeito que ela gosta, passei exalando Ferrari Black Quem tá na voz é o neguinho, ZL, pra quem não era nada hoje nós tá no flash Juju na face, esparço na brisa, o verde do bom me deixa marolado Na onda sinistra pra nós, elas piscam em piscas, idosos e trevam pro barra Com essa historinha não se apaixona, em cada dia tem uma garota Não sou de romance, nasci pra ser solto Venha dizer que eu vou meter o louco Não sou de romance, nasci pra ser solto Não venha dizer que eu tô metendo louco E aí, MG? De bombeta da Ocley, jacaré da lagoa pulou no meu peito Dominei tudo hoje, aonde nós passa viramos suspeito Do jeito que elas gostam, passei exalando Ferrari Black Quem tá no toque é o DJ MG, pra quem não era nada hoje nós tá no flash De bombeta da Ocley, jacaré da lagoa pulou no meu peito Dominei tudo hoje, aonde nós passa viramos suspeito Do jeito que ela gosta, passei exalando Ferrari Black Quem tá na voz é o neguinho ZL, pra quem não era nada hoje nós tá no flash DJ MG, bitch Eh, 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 eh O que é isso?